Eu sei que você já contou ontem, mas o que o Tadeu falou pra você? Por que você chorou tanto? Como é que foi ouvir isso? Foi fantástico, assim, conforme eu expliquei anteriormente, não sei em que programa. É muito difícil a minha geração, as pessoas da minha faixa etária, terem aprendido algum dialeto por causa dessa perca de documentos, guerras civis, né? E minha avó me ensinou, eu tive essa honra. E poder falar o meu dialeto hoje é uma questão fantástica, eu consigo passar a minha verdade, consigo cumprimentar. Eu já falei com a minha mãe no dialeto, é uma linguagem codificada que a gente tem, eu aproveitava, eu metia o pau. Ela falou, o que é que tá acontecendo? Aí a galera, ela falou, o que é que elas estão falando? Eu acho que a Ana Maria ficou um pouquinho assim, o que é que elas estão falando? Você ficou se comunicando com ela. O dialeto e você não pega nada. E a Ana Maria, o áudio tá ruim. É, não tá dando muito certo aqui, mas me impressionou muito em questões de horas, o Tadeu conseguiu expressar isso. E ele é uma identidade, admiro demais no jornalismo. E é desse jeito que eu me apresento às pessoas com quem eu tenho esse respeito, essa admiração, é desse jeito que eu falo com os meus antepassados, é desse jeito que eu oro o meu Pai Nosso. É desse jeito que eu... O Pai Nosso, aliás. É. O Xexu lindo. É uma linguagem muito bonita e eu acho uma dádiva eu poder falar isso hoje aqui com vocês. Que legal. Dentro da casa e poder passar pras pessoas que têm interesse em aprender. Por isso foi muito mágico ouvir do Tadeu. E aí ele falou o quê? Que tinha muito orgulho de você. É, que estava realmente muito orgulhoso de mim. E agradeceu, né, também no final. Muito legal. E olha, não foi só o Tadeu que aprendeu o seu idioma, não. Eu, inspirado também nessa atitude do Tadeu, aprendi uma frase em um bundu e queria ver se você... Não acredito. Não. Cadê? Cadê? Peraí. Vai colar, se concentra. A Tina é boazinha, viu? Dá até cola pro Bruno. Aquela... A reação, a linguagem verbal do Fred. Ana Clara, o Afina Shaloa. E agora? Ah, é, você também. Ah, é! Contra a gente agora. Fala aí. O que ele falou? E ele falou que você é muito linda demais. Ah, e você falou também. E a página. E a página. É bom que serve pra elogio e pra ofenda. Eu jamais... Uma boa estratégia. Eu jamais imaginaria que a Tina ia botar você pra me xingar. Nunca. Eu não faria isso. Eu nem sou tão rancorosa. Ela é humilde, ela não é assim.